Oi meu povo, tudo bem gente? Começando aqui mais um vídeo e já vou adiantando aqui pra vocês que se tiver uma musiquinha de fundo aí é pra abafar a outra música que o vizinho tá ouvindo muito alta, senão vai dar direitos autorais, tá? E aí a musiquinha que eu coloco de fundo, eu tenho o direito de usar ela, tá bom? E é isso gente, tô começando aqui mais um vídeo, não esquece de curtir o vídeo e hoje eu vim trazer pra vocês uma opinião sincera sobre alguns produtos que chegaram aqui pra mim pra eu testar e falar pra vocês sobre eles, tá? Que são travesseiros gente, tá aqui ó, esse aqui, tá aqui dentro da capa, já vou tirar pra vocês, tá no porta-travesseiros Esse é o travesseiro da Ione Sleep, esse aqui é o modelo Snow e ele vem assim a vácuo, vem dentro dessa bag aqui ó, vou abrir, vem um zíper né? E aí é legal pra você levar pros lugares, aí vem dentro desse outro plástico aqui e aí vem a vácuo, aqui eu vou abrir e aí vocês vão ver como que ele vai crescer, vai ficar grandão no tamanho desse aqui Eu tô deixando esse aqui na capa já que eu mostro pra vocês, vou explicar uma coisa pra vocês também depois, tá? Já tiro Ó, ele já tá inchando porque já cortou ali Ó o quanto ele já vai crescendo E aí ele cresce e fica, olha o tanto que já cresceu, fica enorme Eu acho, se eu não me engano, leva até 3 horas, algumas horas pra crescer, ficar exatamente no tamanho que ele tem que ficar Essa parte aqui de cima é uma capa de tecido de bambu, é um tecido bem gostosinho, sabe? Aquele tecido fresquinho Não é um tecido que esquenta e é um tecido aconchegante, bem gostosinho mesmo E aí você pode tirar, tem um zíper que você pode abrir aqui e dentro tem realmente o travesseiro em outro tecido Com zíper também Pode tirar essa capa pra lavar E aqui você abre o zíper também E você pode definir a altura que você quer do seu travesseiro Ele vem essas espuminhas aqui dentro que é gel Vou deixar passando exatamente aí na tela o nome Se você quer espuma de gel ou alguma coisa E é muito gostosinho, gente É um travesseiro muito macinho, muito gostosinho Eu já tô dormindo com ele, tá? Esse aqui tá aqui, eu tô dormindo com ele, já dormi com ele duas noites É realmente uma espuma bem macinha Aí se você achar, espera ele crescer completamente Depois que ele terminar de crescer, passou algumas horas e já terminou de crescer completamente o tamanho que ele vai ficar Você vê se o tamanho ficou legal pra você Se não, você tira aqui uma quantidade dessa espuma E vai deixando ele ficar na altura que você prefere, na altura do travesseiro O meu, esse aqui, eu recebi dois, né? E aí um vai ser pro Robson e o outro pra mim Aí ele vai ver a altura que ele vai gostar Se ele não quiser nessa altura aqui, ele pode diminuir E o meu eu vou diminuir um pouquinho Só que Eu coloquei aqui numa capa bem grande Justamente pra isso, pra ele ter espaço Porque se colocar numa capa apertada, num porta-travesseiro apertado Vai apertar ele, ele vai ficar mais alto ainda, né? Eu coloquei ele maior que eu tenho E mesmo assim ainda ficou espremido Então, e uma dica também é colocar num porta-travesseiro bem folgado Pra ele ficar realmente como realmente ele é, né? Ficar, se espalhar assim um tanto que realmente ele é E aí, ó, vou tirar aqui pra vocês verem Esse aqui é o tamanho que ele já cresceu Vocês conseguem ver que ele tem uma diferença Gente, é um travesseirão Bem grandão Conseguem ver que tem uma diferença entre esse aqui e esse? Aquele ali ainda não enchou completamente Tá terminando de crescer ainda Me liberaram também o link e cupom de desconto pra quem quiser adquirir Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O cupom é exatamente esse aqui que tá passando na tela Dessa forma que tá passando aí Só você clicar aqui na descrição Vai ter o link lá, você clica E vai direto pro site E lá você aplica o cupom, tá bom? Eu vou tirar um pouco do meu Porque pra mim ainda tá um pouco alto Na primeira noite que eu deitei Eu falei, nossa, ficou muito alto pra mim Eu vou tirar um pouco Mas mesmo assim eu dormi E não me incomodou Não deu nada, assim, de dor no pescoço e tal Não ficou desconfortável Por quê? Por mais que ele fique alto Quando você deita Seu corpo, sua cabeça vai se encaixando E se encaixando Ele vai afundando até uma quantidade Que seu corpo se encaixa ali E fica perfeitamente Então apesar de ter ficado alto Meu corpo, minha cabeça se encaixou ali E aí ficou numa altura No final das contas Acabou ficando numa altura Que pra mim tá legal Só que quando eu vou lá e deito Eu sinto uma diferença na altura Porque o meu outro é mais baixo E aí eu vou tirar Mesmo assim eu vou tirar um pouquinho Porque pra ver se fica mais confortável Na hora que eu deitar Se sentir, assim, realmente a altura Que eu gosto do travesseiro, tá? Mas mesmo ele sendo alto Ele compacta perfeitamente aqui mesmo Seu corpo, sua cabeça aqui em cima O pescoço e tal Se encaixa direitinho E fica bem confortável Aí na segunda noite que eu dormi Eu já achei mais... Já não senti aquela diferença Da primeira noite Que deve ser porque eu tava acostumada Com o outro mais baixo E eu acabei sentindo a diferença Mas mesmo assim eu vou tirar um pouquinho Esse tecido aqui de fibra de bambu Eu tenho um outro Não é dessa marca Eu tenho um outro E é muito bom, gente Muito bom mesmo E ele é um tecido bem gostoso Quando a gente... O meu travesseiro é completamente diferente Do do Robson E aí quando eu vou deitar Eu só coloco a mão no meu assim Eu já sinto que é por conta Desse tecido aqui do fora Que a gente já coloca a mão assim No travesseiro E já dá pra sentir como que é É um tecido muito gostosinho mesmo Um travesseiro muito gostoso Se você abraçar e deitar Então minha opinião sincera Sobre depois de dois dias Dormindo com ele É realmente um travesseiro maravilhoso Gente, muito, muito, muito bom Tanto a parte da capa aqui Com tecido em bambu Que você pode retirar e lavar A maciez dele Assim, o conforto Não é um travesseiro muito Fofinho Que afunda e vai lá embaixo Ele afunda até o tanto Que você precisa realmente Da sua cabeça E aí te encaixa ele direitinho E você dorme no conforto Ele é realmente muito confortável Muito gostoso O Robson vai dormir hoje Primeira noite com ele Porque eu abri um antes Pra eu testar E deixei esse aqui Pra abrir junto com vocês Aqui no vídeo Aí hoje que ele vai usar o dele E depois ele dá a opinião dele Sobre o travesseiro Eu posto lá no Instagram O travesseiro Snow Ele tem Memorial Fun Flakes Ele molda-se facilmente O seu pescoço As partículas de gel Ajudam a aliviar a pressão Da cabeça e pescoço Além de manter a temperatura Do travesseiro sempre agradável Ele tem também A altura ajustável Para adaptar a sua altura De acordo com o seu biotipo E posição de dormir Basta retirar o volume Das espumas E ele vem em uma capa De tecido em bambu Além de trazer Um excelente conforto Com toque suave e macio A malha em bambu Também ajuda Na redução da temperatura Do seu travesseiro Snow Para que você tenha Uma noite mais reparadora Relaxante e saudável Atualizações sobre os travesseiros Cinco noites de dormindo com ele Eu tirei um pouco do meu Coloquei aqui dentro Pra deixar guardado Que depois se eu tiver necessidade E quiser colocar de volta Eu coloco E tirei né Deixei guardadinho Dependendo da quantidade Que você tirar Você consegue fazer Outro travesseiro Gente Porque ele realmente Vem bem cheio O meu Eu não tirei tanto Tirei bastante Mas ainda não é tanto Em comparação A quantidade que vem Como eu falei com vocês Apesar dele vir altão Ele vem altão Vem grandão Mas você não precisa Tirar tanto Porque Depois que você deita Seu corpo Sua cabeça compacta Bem ali E aí não fica alto Sabe Parece que vai ficar super alto Mas não fica Porque realmente Tua cabeça encaixa ele direitinho No travesseiro Ele fica super macio O do Robson Ele não quis É esse aqui Não quis tirar Ficou do mesmo jeito Que veio E o meu eu tirei Vocês conseguem ver Que diferença de altura O meu eu tirei Ficou na altura Perfeita pra mim O tecido gente É super fresquinho Mesmo esse tecido Aqui em bambu Super fresquinho Realmente o produto É muito bom Como eu falei com vocês Eu recebi Pra eu testar E fazer o review Pra vocês Dar a minha opinião Sincera Pra vocês E a minha opinião Sincera É Se você tá precisando De um travesseiro bom Pode investir Eu não tô sendo paga Pra falar dele Eu recebi o travesseiro Pra testar E super recomendo sim Se você tá precisando De um travesseiro Realmente confortável Um travesseiro bom Gostoso Pra você dormir Ter uma noite de sono boa Pode comprar Sem dó Eu falo com toda certeza Pra vocês Que travesseiros Realmente são muito bons É isso gente Esse foi o vídeo de hoje Qualquer dúvida Me fala aqui nos comentários E na descrição do vídeo Tem as informações Sobre o link Cupom e tudo Tá bom Um beijo Tchau tchau Até o próximo vídeo